Oi pessoal, esse é o kit de verão de marcas mistas. Ele vai com juntos e vestidos, menino e menina. A grade dele é do P ao 10, podendo ir os tamanhos 12 e 14. Ele é um kit promocional, ele está disponível com 100 e com 50 peças. O legal do kit misto de marcas é que ele vai bem sortido, bem colorido. Eu vou passar para vocês agora um pouco dos vestidos. Então, lembrando que ele está com valor promocional. Entre em contato com uma de nossas vendedoras e peça já um para você.